Tocar com você, torcedor e torcedora do São Paulo, sobre o Rames Rodrigues, que está sendo apresentado oficialmente pelo São Paulo. Como é que o Rames vai jogar nessa equipe do Dorival? Chegou, evidentemente, para ser titular. Vai chegar de cara para ser titular ou vai, pouco a pouco, ganhar uma posição na equipe? Parece meio absurdo a gente pensar isso. Rames, um jogador com tanto destaque, tanta importância, chegar e ter que esquentar banco para um outro jogador. Mas até mesmo em virtude desse momento muito bom da equipe do São Paulo, o Dorival possa perfeitamente adotar, sim, essa estratégia de usar pouco a pouco o Rames até ele ganhar. É uma condição legal, um ritmo de jogo muito bom e um trozamento também importante com os demais jogadores da equipe. Muitos brincavam nas redes sociais com a chegada do Rames e também com a possível chegada do Lucas, sobre a possibilidade do São Paulo destruir o Timão, destruir o Corinthians na próxima etapa, no próximo jogo, na partida da volta da Copa do Brasil. Mas é muito provável que, mesmo que chegue o Lucas, que nenhum, nenhum outro jogue esse jogo contra o Corinthians na volta que vai ser no Morumbi. Agora, o fato é que o Rames é um jogador extremamente diferente e, num certo momento, ele vai virar o cara dessa equipe do São Paulo. Pode ser de cara ou pode demorar um pouquinho, mas ele vai virar o cara desse time do São Paulo, em virtude, claro, da capacidade futebolística que ele tem. O Rames é diferenciado demais. Eu já apontuei no outro vídeo que o Rames é um dos jogadores mais habilidosos do mundo e já foi tido como um dos melhores do mundo. O Rames é um jogador raro, com habilidade rara, com capacidade rara de leitura de jogo, uma leitura extremamente panorâmica, não dá para um cara desse ficar no banco. Resolvido o problema de lesão, se estiver muito bem fisicamente e o Rames não está com problema de lesão neste momento, é claro que ele vai se titular no São Paulo. Mas no lugar de quem? Quem vai sair para o Rames Rodrigues entrar? Quero pontuar também com você neste vídeo sobre a questão dos valores. Quanto vai pagar o São Paulo? Quanto vai custar o Rames Rodrigues para o São Paulo? Já falei antes que é um jogador que se paga, então não vejo tanto problema nisso não. Mas os valores assustam um pouquinho, mais ou menos, porque o Rames já ganhou, gente, muito dinheiro. Já foi um dos caras que mais recebeu dinheiro no mundo do futebol. Então, na verdade, o que vai ser aí? Por ano vão ser 2,5 milhões de euros para o Rames, o que equivale a 13 milhões de reais por mês. Por ano, o que significa alguma coisa em torno de 1 milhão e 100, por volta de 1 milhão e 100 mil reais de salário mensalmente. Além disso, o Rames também pode receber 2,3 milhões de dólares por cada 16 jogos, por um pacote de 16 jogos em que ele conseguir atuar. Então, se ele atuar 16 partidas, ele vai receber mais um dinheirinho aí do São Paulo. Vai receber 2,3 milhões aí de dólares por esse pacote de 16 jogos. O que na prática, se ele realmente conseguir jogar esses 16 jogos aí direto aí pelo São Paulo, ele pode ter um salário em torno de 1 milhão e 500 mil reais por mês. Mas, na minha opinião, beleza. Se você juntar uns 4 jogadores de São Paulo ali, uns 3 jogadores de São Paulo ali que jogam bem menos, vão entregar muito menos do que o Rames. E, na verdade, esse valor pelo Rames não é tão absurdo assim. Tá bom, gente? É caro? É caro. Mas a questão é, tem muito jogador aí que não joga 10% do que ele joga e que ganha, tipo, metade, quase a metade e assim por diante, né? Então, eu acho que não é absurdo não pelo que é o Rames Rodrigues. É um salário bastante justo pelo que ele pode entregar para o São Paulo, ok? No lugar de quem vai jogar o Rames no tricolor do Burumbi. Olha só. Quando a gente pensa essa linha de 3 no meio de campo do Dorival, né? O Rames, evidentemente, vai entrar ali. Quando a gente pensa essa dupla de volantes, a gente pode questionar. Ele pode entrar no lugar de um deles? Vamos lá. O São Paulo vai ter que ter sempre um volante de marcação, de pegada. No jogo anterior foi o Yagson. Esse cara pode ser o Neves, pode ser o Pablo Maia, né? Em algum momento pode jogar dois volantes de pegada? Vamos chegar a isso também. O Rames é, tipicamente, gente, um jogador que ocupa corredor central. Tipicamente. Ele é, tipicamente, um camisa 10. É um cara que conduz bola pelo corredor central. É um cara que trabalha a construção do jogo pelo corredor central. É um cara que distribui o jogo pelo corredor central. É um cara que exige muita movimentação à frente dele para que ele tenha opções de passe. Então, ele vai exigir uma movimentação. Ele vai exigir, por exemplo, uma progressão maior dos laterais. Porque quanto mais jogadores do São Paulo tiver à frente do Rames, melhor. Porque é um cara que distribui muito esse jogo. É um cara que tem uma leitura absurda. Então, quanto mais jogadores à frente dele tiver, ele vai jogar melhor. Então, se você não vai entender muito bem isso aí, a gente vai ver muito mais os laterais do São Paulo se projetando do que acontecia até então. Claramente, se ele vai ocupar o corredor central, o cara que vai sair dessa equipe, ou que pode sair dessa equipe, é o Luciano. Pelo menos, o Luciano não vai mais ocupar aquela posição. O Rames entra ali, naquele setor ali do Luciano. Então, neste caso, o Luciano pode perfeitamente ser colocado ali como uma espécie de segundo atacante, juntamente ali com o Calieri. Ele pode perfeitamente ser colocado ali no papel como esse jogador aberto pelo setor esquerdo. Ou mesmo até pelo setor direito. Mas, neste caso, em tal caso, o Luciano não vai exercer o papel de extremo. Ele vai exercer o papel de falso extremo, atuando na prática como um segundo atacante. Então, a gente percebeu que o Dorival talvez tenha que mudar, certamente, com a presença do Luciano. Porque o Luciano não vai ser banco para o Michel Araújo, por exemplo. Então, vai ter que mudar a característica da equipe. Porque o Dorival gosta desses caras atuando, abrindo muito o campo, espaçando muito a equipe adversária. E, para tanto, ele gosta de usar muito esses extremos ali. Luciano não é esse jogador. Ele é o segundo atacante, ou um falso 9, ou um 9. Então, ele vai jogar ali como segundo atacante. Então, o São Paulo vai perder naquele setor ali, com a ausência do Michel Araújo ou de outro jogador ali que estava fazendo o papel dele, essa velocidade ali de chegada. O que significa isso? Significa que o São Paulo vai usar muito mais ou o lateral caiu paulista, né? Ou o hélito naquele setor. Então, esse jogador provavelmente vai fazer uma dobradinha ali com o Luciano, né? Então, essa ausência de velocidade ali que o São Paulo terá, né? Com a entrada do Luciano naquele setor, deverá ser compensada com a presença de... Com a chegada muito mais forte de um lateral ali naquele setor. Bom, isso significa que, na prática, é muito provável que o Dorival mude ali nos seus volantes, né? Muitos estavam falando, mas o Alisson, Josa, não poderia sair para entrar o Luciano? O Alisson, ele poderia fazer esse trabalho. Ele poderia sair da equipe e o... O Alisson jogado no lugar dele, o problema é que o Alisson não é volante, não tem condição de marcação, tem dificuldade para marcar, né? Então, não é um cara para ser colocado como primeiro ou segundo homem de meio de campo de jeito nenhum. Ele é um cara para trabalhar como terceiro homem de meio de campo. Ele é um cara que trabalha, tem muito boas características de um 10 e tem excelentes características de um 8. Mas, no fim das contas, ele é um camisa 10, o Ramos Rodrigues, né? Então, o Alisson não deve sair para a entrada do Ramos. Agora, o Alisson pode sair da equipe com a presença do Ramos. Por quê? Porque com a presença do Ramos, a equipe de São Paulo pode sim precisar dessa projeção mais eficiente, mais eficaz e mais... Num número muito maior dos jogadores das laterais, dos dois laterais ali no campo de ataque. O que significa que vai necessitar de proteção. E, para tanto, talvez o Dorival retire o Alisson da equipe e coloque um doble 5 defensivo. Ou seja, dois volantes ali com características de marcação muito maior. Então, você tem ali o Pablo Maia, Barra e Aigson Mendes. E pode ter também um Gabriel Neves ali ou um Luan, né? Juntamente ali com esse outro volante de marcação. Então, o Alisson provavelmente vai perder a posição na equipe. Então, o Luciano é provável que ele saia daquele setor para a entrada do Ramos, né? Só que aí o Luciano deverá ficar na equipe, indo para o setor esquerdo ou o setor direito. Acredito que para o setor esquerdo, né? E, no caso, o Alisson deverá perder a posição na equipe. Pode ser até mesmo, gente, que no começo, né? A coisa fica mais ou menos assim, né? Mantenha ali esse doble 5 ali com o Yeltsin ou Pablo Maia e também com o Alisson, que está fazendo um trabalho interessante. E aí, ele mantém ali o Luciano no setor esquerdo e apenas retirando ali o ponteiro daquele setor, que tem sido o Michel Araújo. Pode ser que no começo o Dorival faça isso, né? Mas, logo, logo, ele vai perceber que ele vai precisar, sim, de uma maior proteção ali na volância e, para tanto, precisará retirar o Alisson para colocar um volante marcador. Até porque o que o Alisson está entregando um pouco mais agora para o São Paulo, com essa nova formação e a presença do Ramos, o São Paulo pode ter perfeitamente, né? Então, o Alisson é o cara que, quando pega essa bola, ele tem ajudado na construção. O São Paulo vai ganhar muito esta construção com o Ramos Rodrigues, né? E o Alisson também tem ajudado um pouco nessa saída de jogo do São Paulo, né? Tem qualificado um pouco essa saída ali do fundo. Essa saída do fundo, claramente, vai ser também muito beneficiada pela presença do Ramos Rodrigues, que é um cara que atua muito bem naquele corrento central, mas é um cara que baixa muito para pegar essa bola ali, ali no primeiro terço do campo e fazer essa saída. Ele trabalha muito bem também com essa saída, com passos alongados, com passos curtos, em associação com outros jogadores ali, passos médios, condução. É um cara que conduz essa bola ali pelo corredor central, fazendo essa ultrapassagem ali para o campo de ataque e quando ali ele está, ele faz aquele passe mais qualificado. Então, o Ramos é um cara que vai qualificar essa saída. Ou seja, o Alisson, pouco a pouco, pode perder, sim, relevância aí na equipe do São Paulo, diante daquilo que ele estava fazendo. Não que estivesse fazendo mal. É que há um jogador agora que pode fazer muito melhor aquilo que ele vinha fazendo. Então, neste caso, a gente pode ter uma formação no São Paulo aí com dois volantes defensivos, um doble-cinco defensivos, com o Pablo Maia, Iagson Mendes, Luan e também o Neves. Dois desses jogadores serão os dois volantes provavelmente titulares ali do São Paulo. À frente, no corredor central, você pode ter ali aberto um extremo pelo setor direito, o Ramos centralizado, Luciano ali pela esquerda e à frente, o Calheira. Luciano pela esquerda, como eu disse, na verdade, como um falso extremo e, na prática, como um segundo atacante. Teremos, portanto, uma mudança ali da equipe do São Paulo, do esquema do São Paulo, que não vai ser mais um 4-2-3-1, mais um 4-2-4, uma linha de 4, né? A gente vai ter 4-3, 4-3-2, com dois atacantes e não mais apenas um atacante, né? Então, 4-3, 4-4, 4 jogadores na primeira linha, 3 jogadores na segunda linha, e 4 jogadores na primeira linha, 4 jogadores na segunda linha também, e 2 jogadores no ataque. Pelo amor de Deus, acorda, né? 4-4-2 deverá ser a nova formação do São Paulo e não mais esse 4-2-3-1 tão eficiente que estava levando o São Paulo a conseguir grandes resultados. A chegada do Ramos é um diferencial, pode dar um amp absurdo para a equipe do São Paulo. Esses valores que eu divulguei aqui no começo, acho que eles são valores sinceramente modestos para a qualidade de um jogador como o Rames, acho que está tudo bem, e acho que o Dorival agora tem um baita problema bom, que é pensar como é que ele vai tirar um outro jogador da equipe para colocar esse maestro do meio de campo, esse craque do meio de campo, esse jogador colossal do meio de campo, que é o Rames Rodrigues. Estamos falando, portanto, de uma mudança aí no São Paulo, de como o São Paulo deverá jogar, com que formação o São Paulo vai jogar, a primeira linha, aquela que a gente conhece, os laterais ali, quando chegar o Igor Vinícius, Igor Vinícius, enquanto não chegar o Rafinha, setor esquerdo, cai o Paulista, ali na volância, daqui a um tempo provavelmente, vamos pensar aqui, o Pablo Maia, o Diego São Mendes, junto com o Gabriel Neves, barra Luan, e ali a gente tem um ponteiro pelo setor direito, que pode ser o próprio Luan, ou um outro jogador, Rames centralizado, aberto ali pela esquerda, mas não tão aberto assim, o Luciano, e à frente o Calieri, essa deverá ser a formação no São Paulo, portanto, 4-4-2, no lugar do 4-2-3-1, a partir de agora, acho que tem tudo, para dar muito certo, gente, e se de fato, der muito certo, vai dar muito certo mesmo, e sai de baixo, meu irmão, porque olha, Tricolor pode virar, um timaço, muito eficiente, a partir da chegada, e do uso do Rames Rodrigues, ali na Mayuca, Tricolor, como o jogador, o dono do meio de campo, gente, o cara para tomar conta do ambiente, o cara para, enfim, ser o dono, o maestro, o senhor ali, de engenho do meio de campo, do Tricolor do Murubi, a partir de agora, muita habilidade, muita técnica, muita leitura de jogo, mas, para que isso funcione muito bem, eu volto a repetir para vocês, o Donival, vai ter que, nos treinamentos, melhorar, essa projeção, e ter, muita gente, circulando, à frente, do Rames, é um cara que, para o futebol dele, funcionar muito bem, ele que também sabe pisar na área, também sabe fazer gols, é um 10 também, por causa disso, tem uma ótima finalização, mas, é um cara que gosta muito, de ter gente, à sua frente, para servir, a esses jogadores, esse maestro, que se chama, Rames Rodrigues, tá bom gente, é isso. Rames Rodrigues, Rames Rodrigues,